E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, deixando aqui uma breve gameplay da participação que eu fiz na live do Elder, do Let's Go Droid. Se você não é inscrito, cara, recomendo demais o canal dele, além de parceiro, entendeu? Eu curto demais o canal dele, sempre participo das lives. Lembrando que sempre tem live terça e quinta-feira, e às vezes ele consegue encaixar alguma live aí no sábado e domingo. E na maioria das vezes é um FPS, é um Modern Combat 5, entendeu? Então, vou deixar na descrição o link pra você se inscrever. Isso daí foi uma participação que eu fiz, entrei rapidinho, fiz uma partida, GG, bacana. E a qualidade da live dele é muito boa, cara. É muito boa, uma das melhores que você pode conseguir aí assistir no YouTube. No mais é isso, tamo junto, vou deixar rolar. Valeu, falou, deixa like. É nóis, fui! Ah, mano, você tá desconectando toda hora, né? Quem não vai encarar no voador Def, né? Ninguém quer jogar no outro lado, mano, né? Quem é, quem não é louco de, quem é louquinho pra lá? Eu vou pra lá, eu vou pra lá, vai pra lá, pai. Eu digo esse negócio, vamos. Vem cá, sim, deixa eu entrar mais agora. Agora, ó. Vamos ver se os caras do meu time é bom também, né? Os caras querem entrar não, os caras ficam só na verdade, conversando lá no chat, aí, cordeco. Eu não consigo digitar aqui, velho. Ah, tem um casinho que não tá conseguindo entrar, velho. Entra! Caralho, só faltar um pro lado do Ordepp, ninguém quer entrar, velho. Aê! GG, vamos. Xii, mano, essa live tá... Tá cheio. BR gameplay e Ordepp vai cagar, vamos ver, vamos ver como Ordepp vai sair agora, eu contra ele, viu? Batata, batata, mano, vai sair ativo. Ele saiu? Não, ele tá. Ah, não tem como eu mandar convite pro Ordepp. Vamos humilhar o Ordepp, então. Você tá no meu time? Você foi pro meu time, foi? Eu mudei de time, pô. Eu... Você tá no time do Ordepp, né, não? Você mudou. Vamos lá, vai começar. Vai começar, velho, galera. Salve pro José Gamer 15 e André Luiz, você matou o Português, ó. Quem ali passando já. O Ordepp vai puxar o Decep, é né, possível. Ou então ele vai de... Com assalto pelo Nizanag. O meu mal pra tá carregando ainda. O Ordepp tá entrando aqui. Já entrou o GamesBR e o Ordepp já tá no time também. Beleza, vamos entrar, galera. Vamos lá. Falando que vai passar aqui agora que o bagulho tá louco agora. O bagulho fica sério agora. Ah, mano, o Ordepp matou o primeiro. Ah, mano. Mano. Ah, deixa. Faltar no Jóis aí. Ah, o Ordepp levou outro. Não, não acredito, velho. Eu tenho que acertar o tiro nele, velho. Vixe, Alder. Minha anex tá começando a ficar ruim. Vou ter que sair. É, mano. Então fecha a caixa e depois você entra, como você quiser. O Ordepp já matou três vezes, né? Falou. Falou, mano. Valeu, aí. Valeu, velho. Passei, foi foda. Vamos lá, cachorro. O Ordepp não quer entrar. Eu acho que o casquear deve estar ruim, galera. Vamos lá, cachorro. Desceper. NÃO! Valeu, velho. Você é foda. Valeu, multiplayer, mas não tá funcionando. Ô, pô, cara, que pena, velho. É foda isso. Aqui tá, às vezes, buga também. É normal. Mas isso sim que tá foda, mano. A utilização tá foda. Não dá pra negar isso, velho. Caralho, esse cara tá tirando... Oxê, velho. Vai, recu, amigo. Vai matar outro. Aqui não, amigo. Caramba, matar noob, matou, velho. De novo, 22. Vamos lá, galera. Vamos lá. Na cabecinha. Ajudar a galera aqui. Vamos lá. Vamos lá, meu time. Pra crescer, mano. É pra se agigantar. Pra se agigantar, mano. Vamos lá, Lampião. Ah, velho. Estrela tava pegando a cabeça do cara, mas teve um ninja que tirou na lateral, velho. Eu tô dando um respawn mó longe, mano. Vamos lá. 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 Samba aí, ó, Deps, anda aí Ah, não matou o cara, velho Uh, acertou um HS, não foi, velho Levantou a mira, eu não levantei, velho Moleu Ai, 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 tava travado, velho Vamos lá, vamos ganhar essa, vamos ganhar essa, isso Ah, velho, aí com um amigo, eu não tava nem olhando pro mapa, velho Acabou, acabou Acabou, mano Acabou essa, velho Cadê o ordem que não entrou nessa live, hein Tô zoando, calma Paulo, o jogo que não tô tô prestando em alguns aparelhos Falou, Monster Games BR Caramba, meu olho tá ardendo aqui já, velho Tanto tempo que eu já tô aqui jogando, velho E aí 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 Obrigado.